E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leo, mais uma vez aqui em Cold War, Black Ops Cold War na verdade. Quero mostrar essa arma muito louca, coloridinha. Ai, ai, nossa, morri já. Pelo amor de Deus. Essa arma é muito louca, ela manda de cor mano, olha que da hora. Ainda tem o foguinho ali do lado. Ai, morri de novo, pelo amor de Deus. Pelo amor de cara, aí não dá né. Como que eu faço uma play decente ainda. Que ruim de mira, velho. Nossa, que bosta, velho. Oxi, cara, ai, caramba. Cara, explode em um morro. Ah, vai cagar mano. Toma a granada então. Toma a granada aí, o trouxa. Vai, sai fora mano. Já mudou de cor, tá vermelho. Não, já tá vermelho. Sei lá. Cadê esses miserável? Tá em cima. Ah, cacau. Ah, mano, que bosta, velho. Zona de conflito identificada. Ah, cacau. Ah, de longe é difícil, mano, acertar de longe. Os hostis capturaram a zona de conflito. É difícil, cara. Ai, tem um cara aqui. Nossa, mano, mano. Esse cara sumiu. Ah, em cima. Matei, mano. Nossa, morri oito vezes, cara. Oito vezes. Não dá, né, mano. Pelo amor de Deus. Ah, de novo, mano. Ô, velho, sai daí, ô. Eu vou fazer aqui um videozinho. Ai. Só no hip-fighting. Ó, aí não, não, ó. Ah, eu ia pegar. Ah, morreu antes. Miserável. Ah, não tem ninguém aí. Ah, não as costas não, mano. Sai fora, tio. Pelo amor, mano. Ó, já mudou de cor. Que da hora, ó. Tá roxo e verde. Ó, viagem, mano. Vai da hora, é da hora. Eu curti, mano. Explode aí, ô miserável. Ah, não, mano. O louco. O cara matou com a pistola. Essa pistola velha é podre, hein. Miserável. Os hortistas com a zona de conflito do game. Ah, sai daqui, mano. Puxa, toda hora tem cara atrás. Cadê esse? Ai. Nossa, mano. Que bosta. Põe a empurradura, sabe? Arma. Nossa, mano. Não tô conseguindo matar, velho. Ileur. Tem que jogar mais uma partida pra... Ah, vamos ver. Se tem que conseguir agora. Ah, vai. Eu te ganhei só. Morreu, vacilão. Tem que ganhar um pouco também, né, mano? Ai, sai, sai, sai. Miserável. Zona de conflito identificada. Os hortistas com a zona de conflito. Vamos ruxar. Ah, vai cagando. Ah, não, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não foi assim que a gente praticou. Recuado. É, não foi assim mesmo, velho. Não foi assim. Conseguindo matar esses miseráveis? Ah, mano. É louco. Os hortistas com a zona de conflito. Esse a gente não vai perder. Nossa, quase morri, mano. De proximidade destruída. Ah, merda. Morri, mano. De novo, velho. Enviar um espião inimigo chegando. Esse é o objetivo é meu. Que preso dessa porcaria. Ai, não. Ah, sai daí. Que preso dessa porcaria, mano. Torrenta sentinela hostil ativa. Cadê esse? Que preso dessa porcaria. Ah, sai daí. Ah, sai daí, fera. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. Ah, está no meio, mano. Ah, mano. Cava, velho. Ah, não vai perder, velho. E aí o de longe de a 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 Zona de conflito localizada Os hostis capturaram a zona de conflito Do lado, mano E é isso aí, pessoal Hi, guys Vamos lá, pô, mais uma play Tomara que eu consiga matar um bocado de gente Ah, vamo Desmititável Nossa Não foi falar, mano Só foi falar, pelo amor Cagado, véi Só porque eu quero mostrar a arma, mano Só porque eu quero mostrar a arma, véi Atira Zona de conflito assegurada Sem tax armada Quase morri Eu jogo balinho, quase morro Meus caro Ah, não Caralho Ah, tem dois Nossa, masquei Eu não matei o cara, véi Não Morri e matei Morri matando, tá ligado Tá ligado Tá ligado Ah, eu não mato, mano Get out Ah, aqui ó, agora Ai, eu vou morrer, vou morrer Ai, caramba Ah, mano O cara tava ali, véi Do lado Esse zinzirado Zona de conflito Identificado Ah, cara Cadê o meu mato? Zona de conflito Smaga, mano Vai sair Pique 4 Ah, miserável Ah, miserável Peraí A zona de conflito tá controlada Os hostis estão com a zona de conflito Nossa Caraca Quase que acabo a bala e não consegui matar o cara Nossa, errei todos os tiros, mano Nossa A mata de sacanagem, véi Zona de conflito localizada Não pegou no cara, mano Mas que pode, mano Mentira, cara Os hostis capturaram a zona de conflito Isso não Ah, eu vou morrer, vai Matei Ai, caramba Eu ia morrer, véi Pode matar, mano Ah, morri Vou pegar uma velocidade aqui, ó Ixi, agora o bagulho tá tudo Para as escuras Ah, mano Morri, véi Eu não, cara Não Deixa eu jogar, mano Agora o bagulho tá colorido, ó Eita, bicho A zona de conflito tá controlada Para que ação Caraí, rabo Sai fora, mano Ah, sai daqui, ô Zeruela Ah, vacila Toma aí, ó Vacila Ah, cara me pegou Pronto, agora sou eu falando, véi Pesar Puxar Puxar, vamos puxar Cadê esses caras Cadê Ai Ah, mano Cara, tava de novo Que pixi, mano Mas tá ganhando, pelo menos Zona de conflito Zona de conflito Localizada Zona de conflito Assegurada Não, aqui não, fera Aqui não Como é Não foi? Haha, matei Haha Matei, mano Matei É da hora usar esse tex Esse tex é da hora usar, mano Avião, espião, inimigo Chegando Os hostis da porra Zona de conflito Eu não, fi Sai fora Tira em mim não Ah, sai, sai, sai Pira Agora tá uma rosa Ah Ah Veio na coronhada, mano Caramba 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 Matou Não pegou Ai, eu tento finalizar o caramba 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 Ai, meu Deus Fazer o que, né Nossa, mano Eu pensava que era amigo meu já Eu pensava que era parceiro Ele ia morrer já Erra na faquinha Que gofo Caramba Caramba Ah, o louco, mano. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito assegurada. Subi junto. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Zona de conflito perdida. Mobilizando mina de proximidade. Morre, miserável. Morre, miserável. Morre, miserável. O que se empregou, mano? Zona de conflito localizada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Ah, não deu. Ah, agora não deu pra mim. Matar essa miserável. Ah, não matou, mano. O trem, sai daí, meu trem, miserável. Zona de conflito identificada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito contestada. A gente perdeu as horas de conflito. É isso, pessoal. Ah, mas pra... Mais pra frente eu pretendo fazer lives também. Lives. Mas preciso comprar uma mica. Ah, vai cagar, mano. Morre. Morre, miserável. Virou fumaça. Pô, tá perdendo, mano. Nossa, velho. Cagado. Ah não! Nossa! Não, cara! Ah, não vai perder de novo. Não, não pode perder de novo. Zona de conflito assegurada. Pra cima, time. Vamo pra cima. Ah, mano. Vamo louco. Pula mais rápido, tiozinho. Ganhar, mano. Pelo menos uma. Tudo? Baza! Avião espião hostil estabeleceu o assílio. Ah, parceiro. Zona de conflito contestada. Ué! Mas eu tô aqui, pô! Pela inimiga, defecto. Helicóptero de ataque hostil a caminho. Zona de conflito. Ah, perdemos. Ah, isso aí. Fiz 29 kills. Morri 22 vezes. O cara aqui é um level 400. É. Outro 500. 240. Ai, ai. Deixa eu mostrar uma arma aqui Rapidão Rapidão Rapidamente rápido Minha da hora Louca Top né Top Aí tem a outra também Que eu vou desbloquear mais pra frente Daqui a pouco Mas é isso pessoal Isso que eu queria mostrar um pouco da arma Mais pra frente eu vou fazer lives É o que eu pretendo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixar um like, compartilhar se quiser Comenta também Mais sugestões de vídeos Pessoal link na descrição Para os produtos que eu indico Vai lá, só conferir É isso, muito obrigado E até mais Tchau 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 Tchau